Batida lateral. Ai, como eu amo esse movimento. Amo! Batida lateral. Amo! Então eu vou ensinar pra vocês a lateralização. Agora não tem verticalização. Agora é até mais fácil que a gente pode fazer essa possibilidade de transferência de peso pra lateral. Só que é importante você não fazer com uma amplitude gigantesca, senão vai dar dorzinha aqui dentro do quadril. Se você sentir essa dorzinha, você sabe que tá batendo muito lateral, com uma amplitude exagerada. Não precisa de amplitude exagerada, tá? Lembra da época da escola que você tinha uma amiga e você e a sua amiga faziam tipo um yes, batendo quadril? E aí você só batia quadril com a tua amiga, certo? Você vai executar essa mesma possibilidade de lateralização. Lateral, 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 lateral. Tá. E se eu quiser mais vigoroso, mais pá, usa o sustinho do glúteo, meu bem. Posso afastar, bater lateral e voltar? Posso. Tá, tá. Tá, 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 tá. Então essa lateralização é uma das coisas que a gente usa com mais frequência. É fácil de usar. Você não precisa estar muito concentrada pra usar, você só executa e vai pro próximo movimento. E é bonito. Às vezes eu vejo algumas danças que não tem uma batidinha lateral, um up, um down. É uma dança tão cheia de giros e tudo bem ter giro, tá? Mas eu gosto tanto de ver quadril. Tá tudo bem, cada pessoa tem que dançar o que gosta de dançar. Não é julgamento. É o meu gosto, pessoal. Eu gosto tanto de ver isso aqui, gente. Tá, 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 tá. Adoro! Então, essa lateralização, treina experimentando transferir o peso e tirar o pezinho do chão. Por quê? Aqui você pode ir da sala pra cozinha, do quarto pro banheiro. Você pode passear pela casa. Executa. O segredo é repetição. E tá tudo bem você executar em qualquer momento, tá? Pode executar. Não tenha medo. A dança do ventre é uma dança muito gentil com a articulação. Então, pode executar pela casa. Pode executar enquanto a panela de pressão tá lá. Você vai executando o teu movimento. Jóia? Então, isso é lateralização. É batidinha lateral, batidinha lateral. Eu sou apaixonada. Obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Siga no Instagram, arroba patriciacavalcanteoficial, arroba patriciacavalcanteoficial. E caso você queira receber dicas, áudios e um complemento, eu tenho um canal exclusivo no Telegram. O link pra esse canal vai estar aqui na descrição desse vídeo. Um grande beijo e eu te vejo no nosso próximo vídeo.